Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim, edição 1316, de hoje. Domingo, 1º de agosto de 2010, vamos ao encheço. Na revista TV Clube de Bom Dia o dia, Fiuk começa o jogo da verdade. Alô, e Cláudio aposou, desencanei, quem mandou ter irmã gostosa? Foi o que disse o Fiuk, o Filipe Galvão Pé. Serviões terão redução de salário ao se aposentar. No caderno TAC de O Dia, caras novas no Flamengo e Vasco. Hoje tem nova cartela, é a promoção Dia a Sorte Inclusão Digital. São 20 netbooks, 40 mil computadores, 20 laptops. São ao todo 80 computadores. Concorra, são só seus. Parcipe. Vai ter quase uma página? É, enfim, é 24. É a promoção Dia a Sorte Inclusão Digital no seu Jornal do Dia. Melhor todo dia. E mais, hoje tem seu número 3 da promoção Um Dia Divertido no seu Jornal do Dia. Então, os seus e pagando 23 reais, você receberá um ingresso para o Real Water Planet. E mais, terça-feira quente, padairi e laticínios. Quarta-feira inteligente, frutas e legumes. Quinta-feira maravilha, açougue. E sexta-feira gostosa, cereais e salgados. Todo dia, uma sessão a preço de custo. E mais, sorteio de um carro toda semana. É o Supermercados Guanabara. Supermercados Guanabara. Guanabara, tudo por você. E o Jornal André Lourinho começa agora. Essas outras notícias que você vai saber do ano mais no Jornal André Lourinho. E o Camarra, pra você. Cada nascer do sol é a chance de um rio melhor. De um rio de paz, de janeiro a janeiro. De um rio melhor pros meus filhos. De um rio sem choro. Mas choro de alegria vale. Eu quero um rio melhor. Melhor todo dia. Jornal O Dia. A melhor cobertura do rio está com um novo formato. Pra você ler em qualquer lugar. Mais moderno, mais informação e muito mais novidades. Novo Jornal O Dia. Melhor todo dia. Em uma banca perto de você. Compre o Jornal O Dia. Melhor todo dia. Os preços do Jornal O Dia são. De segunda a sábado. Um real e vinte centavos. Isso mesmo. Um real e vinte centavos. E no domingo. O Jornal O Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo. Dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online. www.odia.com.br Repetindo. www.odia.com.br Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barão do Correntio. Oitenta e oito. Engenho Novo. Rio de Janeiro. CEP. Vinte mil setecentos e quinze zero zero três. E o telefone é o zero operador vinte e um dois quatro meia um zero. Tecla um. Atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla dois. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Mento Científica na Metropolitana AM 1090, que é o resto do seu DAI. De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. A aposta de 4 a 0. Era um argentino e um negão assistindo o jogo da Argentina. Até que o argentino, muito confiante no seu time, disse É aqui que está sendo uma aposta? Aposta? Claro, claro, disse o negão. O argentino pensativo não pensou em nada, até que o negão disse Já sei, se a Argentina perder, eu te ferro. E se outro time perder, eu te dou 100 reais. O argentino, sabendo que não ia perder, aceitou. Ao final do jogo, a Argentina perde por 4 a 0. Então, disse o negão Ahá, agora que você perdeu por 4 a 0, fica de 4 aí. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Servidores terão redução de salário ao se aposentar. Prefeitura do Rio muda benefícios de novos funcionários. Reajuste de nativo também vai ser menor do que o concedido aos da ativa. Vereadores votam proposta terça-feira. Mais detalhes, nas páginas 26 e 27 do dia. No caderno ataque do dia, caras novas no Flamengo e Vasco. Cruz Maltino conta com Zé Roberto e Felipe contra o Rubro Negro. Guita Cristian Borja e Valbaiano no ataque. Ou Cristian Borja, como queira, né? E Valbaiano no ataque. Mais detalhes, nas páginas... Ou melhor, entre as páginas 3 e 7 do dia. E mais. No caderno ataque do dia, fogão em vitória com Maiko Suel. Nas páginas 2 e 3 do dia, cientistas da UFRJ estudam a cabeça dos caveiros do BOP. Nas páginas 14 e 15, na Seção Rio de Janeiro, a lista das 290 escolas que ganharam bônus por bom desempenho. Na página 34, na Seção Saúde, especialistas indicam qual o desodorante adequado para crianças. Na página 35, na coluna de Regina Navarro Lins, cama na varanda. A insegurança com um parceiro que não gosta de beijar na boca. Na página 36, na Seção de... Ou, na coluna de Zíbia Gasparetto, evite a guerra. Semente da violência tem sido plantada em nome da paz. Na página 35, na coluna de Regina Navarro Lins. E na página 8, na coluna de Informe do Dia, de Fernando Molica, incentivo fiscal. Verba publicada, ou melhor, verba pública é usada até para torneio de golfe. Na revista TV Tudo de Bom de um Dia, 4º Prêmio TVB. Há um mês da grande festa de premiação, fãs entram na torcida e declaram seu voto. Oh, e declaram o voto deles, né? E agora, a última do jornal Annamorim. E declaram os votos deles, né? E a última do jornal Annamorim, jornal cheio de notícias até o fim. Na revista TV Tudo de Bom, Fiuk começa o jogo da verdade. Agora que Cléodio aposou, desencaneia e quem mandou ter irmão gostoso. Ator disse que sentiu-se filmes ao saber da irmã, ou melhor, ao saber que irmã causaria a nua. Ele gravou-se a despedida de malhação ID e estreia novo quadro, Hoje no Fantástico. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal Annamorim, edição 1396 de hoje, domingo 1 de agosto de 2010. Fica por aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor semana da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é, abo, pai. Fui!